E hoje vamos abrir o presente das coetinhas! De Natal da Vetina! De Natal! Uhul! Olha o presentão! Puxa! 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 E o spoiler do presente já está no look delas! Vamos puxar! Vamos abrir! Puxa! 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 Deita a piscina! Vamos deitar para cá! Vamos deitar? O que é isso, Emi? Vamos ver se ela vai ver o que é! Olha! O que é isso? Nossa! O que é isso aqui? Olha! Piscina amou! Piscina amou! Piscina amou! Perrega! Essa piscina você não precisa ter medo! Essa não! Essa não me afogo não! O que é? O que é isso? Vamos abrir? Vamos abrir mais! Que legal! Vai brincar muito, Emi! Olha! Vamos abrir? Puxa! Aqui! Tem bolinha! Que isso! Bola! Que isso! Mas nós você não vai querer, né? Não! Vamos abrir tudo! Aqui! Abre aqui! Vamos tirar as bolas? Vamos tirar! Olha, gente! Que bolas lindas! Várias cores! Que legal! Esse aqui está combinando com o seu maiôzinho! Pode combinar comigo! Bum! Tchim! 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 Então vem essa parte, essa daqui! Ó, é grande! Eita! É maior que o tapete que a gente colocou embaixo! É grande, Emi! É grande! Ó, e pra encher, a gente vai tentar encher com o enchedor de bexiga! Vai tentar fazer um esquema aqui! Ê! Vamos encher! Enquanto eles tentam encher ali, a Cailinha fica aqui, plena! Você viu? Que legal, Emi! Você pode encher aqui direto, já! Não! Tá tudo certo! Isso vai demorar, hein! Daqui 15 minutos termina! Gente, essas partes pequenas aqui, ó! Vou enchendo com a boca! Senão a gente vai ficar aqui 5 mil anos! Ó, o Perrenga parou de usar aquele ali! Porque disse que aquele outro está indo mais rápido! E esse daqui, ó! Consegui encher na boca! Ele é pequenininho! Então ali é junto com aquela parte! Por que será que só isso daqui é separado? Ó, é junto também! Não! Porque encher na boca! Tem ela pra encher também, ó! Tem aqui desse lado pra encher! Olha aí! Ué, não entendi! Então acho que isso daqui também encheria sozinho ali, junto! Olha mais um! No meio! Tem mais uma máquina! Vai gente! Força vocês dois! Vai que a Emi já quer entrar na piscina, ó! Enquanto isso a Emi só observamos! Olha lá que legal, gente! Ali é de colocar a bolinha, ó! Olha! Então esse é abacaxi! Ah não! Não é abacaxi não! Gente! Eu achava que era um abacaxi! É um coqueiro, né? Olha! Então esse coqueiro e esse coqueiro é enche do separado! Aí essa parte aqui, ó! Encheu aqui, ó! Mas aqui não encheu! Então acho que aqui tem que ser com a boca aqui também, né? Ou com o negocinho ali, mas vou enchendo já com a boca, né? Já enche também essas argolinhas! Olha! Isso aqui também é um dragãozinho! Quer grudar na piscina? Olha gente! Esse aqui é um dragãozinho! Tem uma de dinossauro isso aqui! Não é mesmo, né? Dinossauro! Olha que bonito, Emi! Ó! Toi, 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 toi! Toi, 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 toi! Muá! Beijo! Muá! Muá! Olha que legal isso aqui, gente! E alguém já fez o segundo xixi dentro da piscina! Ah! Ah! Olha que legal, né? Acho que já é a última coisa, hein? Falta pouco! Esse vai aqui, ó! Aí esse vai sair por esse buraquinho aqui, ó! Agora só falta encher a piscina? Não vai sair encher! É! Tem que fazer o buraquinho aqui, então! Estou vazando! Como vai sair água ali? Vai pular a mão! Não sei, mas então, gente, ó! Sai água daqui, ó! Mas onde vai estar? Bem aqui do meio! É! Na imagem tem ali saída! Ó, gente! Olha aqui, ó! Olha a ferramenta aqui, ó! Olha no rabinho! Ah! Olha a ferramenta aqui, ó! Que engata a mangueira! Água! Então é... Ah! Aqui então, ó! Aqui então que engata isso daí, né? Daí começa a sair água ali do meio! Um pinguinho! Que legal! Ó, o Cruzão então colocou aqui! Vamos ver a água saindo! Cadê a água? Ai, Amy! Amy, olha aqui saindo água! Aqui, Amy! Gente, esse pinguinho de água é a realidade! Essa é a expectativa, gente! Olha aqui como sai bastante água! Ó, aqui tá bem fraquinha a água! Chuveirinho! Olha lá escorregar, ó! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Ui! Ui! Gente, o meu pai trocou ali a torneira pra ver se melhora, mas continua saindo só um pinguinho mesmo! Ah! Chegou a hora da Caílinha entrar e eu não sei se ela vai gostar, porque ultimamente ela não tá gostando de tomar banho na banheira, sabe? Mas vamos ver! Vamos bater o pézinho, né filha? Daí, esses dias ela só toma banho no colo, sabe? No chuveiro! Que gostoso! Ai, que filhinho! Olha que gostoso! Que filhinho! Que filhinho! Tá gostoso? Água, filha? Olha lá! Olha lá! Vai lá, pula ali! Vamos jogar bolinha? Ó, vamos jogar bolinha aqui? Vem! Ai! Olha na piscininha, ela ficou quietinha! Segura aí! Só na banheira mesmo que ela tá reclamando, hein? Ó, a bola! Olha a bolinha, ó! Olha a bolinha aqui, ó! Olha a bolinha! Ó, vou jogar a bolinha, hein? Ó! Um, dois! Aí tá as crianças aqui brincando com os avós e a platéia aqui olhando! Dá um pra Caílinha brincar também! E faz até a Caílinha esse, ó! Olha, pega! A Caílinha gostou! Será que a gente consegue na banheira agora na banheira de volta? Será? Será que ela vai gostar? Então vamos testar pra ver! É! Ó, porque das últimas vezes que a gente tentou colocar ela na banheira, ela chorava, hein? Já sei! Ó, seu pai! Mas já sei, talvez ela quer tomar banho com a priminha, né? É! É, Carla! É, olha aqui, ó! O que o Di tá fazendo? O Di tá lavando a cabeça, ó! Agora ela tá remolhando! Olha! Ah! Olha que legal, gente, essa foto que o Perrenga tirou! Que bonitinha! Olha aqui ó, uma bobolinha assim, vem cá, vem cá Cudinha. Olha lá, olha lá, Patinho, agora. Caiu. Alguém já quis sair da piscininha. É, já saiu, já, já saiu. Quando eu quero ir lá, eu brinco. E a noite você quer tomar banho? Bastante água vista, olha só, gente, agora dá pra tomar banho direitinho, hein? Agora aumentou a água. A Amy tá amando, gente, ela não quer nem sair da piscininha e a Caílinha tá adorando ficar olhando. Né, Carla? Só tá observando. Vamos conversar? É. Vai andando aqui, ó. Que ela quer andar de joelho. Ui. Ah, eu não quero sair por nada. Amy. Quem conseguir tirar a Amy, você não vai ganhar o prêmio. Sem chorar, quem conseguir tirar a Amy daqui da piscina, sem chorar, ganha o prêmio, hein? Vai. Já começou a perder. Olha a toalha desse lado. Olha a minha, olha lá. Vem com a tua mãe. O que que ela quer fazer? Vai lá, bomba, sua vez agora. Isso é o único que não pode. Sabe por quê? Vai tentar. Porque sem a toalha e sem a piscina, ela já chora quando eu pego. Por quê? Ela pensa que eu vou fazer ela dormir. Não, primeiro você. Ah, você primeiro. Você, 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 você. Eu tenho certeza que ela vai chorar. Amy. Ela tá lavando. Olha, ela fugiu dela. Amy. Ela fugiu. Amy, eu vou pegar ela. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Abraço. Dá um abraço. Dá um abraço. Olha, é. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, piscininha. Tchau. 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 Tchau, tchau. Ai, ai. Mordeu. Tá rindo com o seu pai ainda. É. Mas é um grude com o Di, né? Agora tem uma coisa. Parou. Oi, Carlinha. Tudo bem? Tem que gravar escondida, porque ela tava conversando um monte aqui. Tava botando uma palma. Vou ficar de longe. Ah, é, né, Carlinha? Você gostou da piscininha, então? Gostou? Gostou? É, você gostou? Amanhã a gente entra de novo, né? Foi muito legal. Você fez butchabucha na piscininha. É, eu adorei, pessoal. Quer entrar na piscininha de novo? Muito divertido. Quer entrar na piscininha? Vamos entrar na piscininha. Eu adorei. Hoje eu virei uma sereia. Vai na sereia. Vai ser um gato, aqueles gatos que ficam no telhado. É, ó, às vezes lá no quarto eu escuto um... Será que é um gato? Não, acho que é a Carlinha. E agora estamos aqui tomando o açaí. Gente, uma coisa muito boa pra tomar na gravidez, assim, no início de enjôo, é açaí, viu? Porque geladinho, sabe? Refrescante. Daí a hora que tá chupando, você... É uma língua. E esse daqui dessa marca? Ela parece que tá com um toque azedinho. Eu também tô sentindo. Parece que, tipo, tem um limãozinho. Ó, a Emida no trabalho pra pôr roupa. Ela tá chorando. Acho que ela quer botar pra piscininha. Eu acho que todo dia ela tá nessa piscininha. Também acho. O que vocês acham, gente? Sim ou não? A Emida acho que amou muito essa piscininha, hein? Amor, eu também não vejo a hora de passar logo esse meu jogo. A minha tá nessa piscininha aí, porque eu parecia que tava tão legal. Parecia que tava gostoso ficar ali deitada, hein? Parecia. Também vou entrar outro dia, hein? E agora vamos para a hora do beijinho. Beijinho da semana, beijinho da semana. Um super beijo para a Graciane, Mariana e Lu. Um super beijo, gente. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!